Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje é dia de responder perguntinhas aí que vocês me enviam. Ficou curioso para saber qual vai ser a de hoje? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Então, vamos lá. Olá, Marilyn, gosto muito do seu trabalho e queria que você me ajudasse nessa situação. Meu namorado ganha pouco e pouco faz para ganhar mais. Eu gostei desse trocadilho, dessa brincadeira que ela fez com as palavras. Isso me incomoda porque quero ter uma vida com ele. O que fazer? Muito obrigada e desejo muito sucesso para você. Ai, que fofa. Muito sucesso para você também. Muito obrigada por ter enviado a sua dúvida e você aí de casa pode fazer o mesmo. A gente vai levantar aqui algumas reflexões importantes. Olha, uma coisa que eu te digo, muito mais importante do que ganhar pouco é o sujeito ter caráter, né? Porque essa questão de ganhar pouco, hoje pode ser que ele ganhe pouco, amanhã pode ser que ele ganhe mais, sabe? Se é assim ele quiser, óbvio. É interessante você pensar as suas prioridades, né? Eu acho que a gente não pode ficar tendo muita expectativa em relação ao outro, né? Os nossos planos têm que ser muito realistas e a gente tem que contar mais com a gente do que com o outro, né? Claro que quando a gente pensa em vida a dois, a gente quer que a pessoa esteja no mesmo nível e faça a correria como a gente. Mas o outro nunca vai estar 100% dentro daquilo que a gente projeta, dentro das nossas expectativas. É interessante você pensar, sim, é isso mesmo que você quer pra sua vida. Você quer ficar com uma pessoa que se contenta em ganhar pouco? Porque assim, mudá-lo você não vai conseguir, ele só vai mudar se ele quiser mudar. Nesse momento é importante você pensar naquilo que tem mais valor pra você. Se ele é um homem de bom caráter, é um homem que te faz bem, é um homem que você gosta. E só tem essa questão de ganhar pouco aí, como um ponto negativo, será que não valeria a pena continuar com ele? E aí, através do diálogo, da conversa, sabe? Sabendo que pode ser que ele não mude, é uma coisa que tem que estar na sua mente. E aí você tira as suas conclusões e vê o que você quer pra sua vida, se é este homem mesmo. A priori, eu diria que ganhar pouco não é um problema. Até porque você pode ser a velha da lancha da relação, né? Tipo, você pode correr atrás e ganhar muito. Eu gosto muito de pensar que eu tenho o poder de fazer as coisas acontecerem, de correr atrás, sabe? Claro que você quer que uma pessoa que esteja ao teu lado te acompanhe, né? Todo mundo quer. Mas nem sempre o que a gente quer acontece. E nem sempre tudo o que a gente planeja pra um relacionamento acontece. E a gente tem que, de fato, decidir se é isso mesmo que a gente quer, se a gente tá confortável com essa situação. Se você chegar à conclusão de que você quer uma pessoa mais ambiciosa, uma pessoa que queira ganhar mais, que corra mais atrás das coisas, cara, a melhor coisa a se fazer é terminar essa relação. Por mais que você goste, por mais que ele seja uma pessoa boa, mas se isso tá te incomodando tanto, é melhor você terminar do que ficar tentando fazê-lo mudar ou dando um murro em ponta de faca, sabe? Porque não adianta. Como eu falei, você não vai conseguir mudá-lo. Ele só vai mudar se ele quiser. E tem pessoas que têm aspirações medíocres. Medíocres no sentido de mediano, sabe? O sujeito só quer um dinheirinho ali pra comprar um fast food. O sujeito se contenta com a vida mais calma, não tem tantas aspirações econômicas, sociais, sabe? E tá tudo bem ter essas aspirações. Ele só não vai dar muito certo com quem tem aspirações mais ambiciosas, que me parece teu caso. A gente, muitas vezes, acha em relacionamento que os opostos se atraem. Isso pode ser em leis da física aí, mas nas leis dos relacionamentos, os opostos geralmente se estressam. Porque você quer uma coisa, o outro quer outra, completamente diferente da sua. Você quer correr, o outro tá lá em marcha lenta. Então, neste caso, eu acredito que vale a pena você ponderar aí, colocar tudo na balança. E a resposta tá dentro de você, sabe? A resposta sempre tá dentro da gente. É que muitas vezes a resposta não é tão fácil de se lidar, né? Mas acredito que vale a pena essa reflexão. Porque, como eu sempre digo aqui no canal, a vida é muito curta pra gente ficar com uma pessoa que a gente não vê um futuro juntos. Ou a gente não tem muita compatibilidade, sabe? E você de casa? O que você acha sobre tudo isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique. Você já estaria inscrito. Me siga lá no site, se você não fica muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração de gancho. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Tchau.